Confesso a você, que é sempre uma grande surpresa, uma surpresa positiva visitar a Vênica. Dessa vez, nós viemos aqui conhecer a coleção de pincéis chineses. Tudo bem, Vênica? Tudo ótimo, Ana. Graças a Deus. Olha, não tem uma vez que eu venho na loja que ela não está completamente repaginada, com outro layout, com móveis novos. Eu acho que você faz transformações diárias aqui na loja, Vênica? Com certeza. A ideia é sempre surpreender quem está vindo à loja com novidades, com ideias. A gente tem que ter sempre um objeto para chamar a atenção, para trazer o cliente até a loja. Ou até, como a gente propôs dessa vez, a gente colocou o anúncio como uma exposição de pincéis. Porque, na realidade, a gente tem 37 modelos de pincéis diferentes. Então, a gente quis trazer as pessoas para conhecerem mesmo. E muitas pessoas que a gente fala sobre a assunto, mas como? Pincéis chineses? De que se trata? Então, vamos falar um pouquinho da história dos pincéis. Os pincéis a gente conhece como objeto de decoração, de arte, mas, na verdade, eles têm uma função na China. Com certeza. Eu procurei me informar. Eles são objetos para a arte gráfica, para a escrita deles, que são aquelas letras que a gente conhece, como letras chinesas. Essa arte é muito importante para eles. Eles trabalham em diversos tipos de papéis. Os pincéis, os originais, são sempre com o pelo natural. Todos aqui também são de pelo natural, são todos originais. Então, eles são peculiares por causa disso e por causa que os cabos são maravilhosos. Os cabos são todos trabalhados, diferenciados, espessuras, materiais. É o que a gente vai mostrar agora. Olha só, ela fez um biombo aqui, expondo em vários tamanhos também, mas tamanhos, espessuras, cores e materiais. A gente tem o bambu, que é uma coisa super clássica, apesar de a gente ter muito no Brasil, mas é uma coisa que a gente, toda vez que fala de China, a gente lembra de bambu. A gente tem os de jade, que são maravilhosos, grandes, pequenos. A gente tem os com pequenos entalhes no osso. Tem um de passarinho, que é um dos campeões. É maravilhoso o desenho de passarinho. Todo entalhado é um trabalho maravilhoso, é um dos preferidos. E ele ainda tem um símbolo da China também, que é o bambu todo desenhadinho no osso. Ele é maravilhoso, um dos meus preferidos. A gente tem os jades, que eu acho que os jades são maravilhosos, tem tons variados. A pessoa, quando vem, ela escolhe um, escolhe o outro, porque eles são muito diferentes. Tem os entalhados, que tem o de madeira entalhada. Osso, com as letras chinesas. De chifre, que é muito interessante um de chifre ali. E temos aqui também uma coleção de pequenos pincéis, que eu falo que parecem umas joias, de tão delicados e tão bem feitos, com pedras. E a gente aproveitou também e fez uma ambientação aqui só com mobiliário chinês. Então, a gente concentrou aqui... A linha chinesa da Vênica Casa. Exatamente, que são móveis muito interessantes, porque eles encaixam desde um ambiente clássico até um ambiente super contemporâneo, fazendo um contraponto, fazendo um retorno ao passado, que eu acho que é interessante. Às vezes, a gente não tem a história, a família... Esse toque oriental também, na decoração contemporânea, brasileira, cabe muito bem, né, Vênica? Em qualquer ambiente. E eu acho que nós, pela distância, pelas dificuldades, que hoje são pequenas, menores, mas há um tempo eram muito grandes, a gente sempre teve um fascínio pelo Oriente. Então, eu acho que... Ah, isso é chinês. Hoje, toma uma conotação menos importante, mas, para nós, há um tempo atrás, isso era muito especial. Aproveite, então, o convite está feito. Coleção de pincéis chineses, móveis e objetos chineses também, aqui na Vênica Casa, Rua do Ouro, 678. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto